Na coisa, no serviço que precisa ser realizado e não é, e coloca a pessoa toda em sofrimento, a população toda sofrendo, impressionante. Impressionante o drama, gente, de pais, de mães que precisam de atendimento para os filhos com sintomas de síndromes gripais. E a gente fala todo ano a mesma história aqui. Onde é que está o planejamento da nossa saúde pública? Ah, tem, tem. Mas cadê agora? Agora, no dia de hoje, 30 de maio, o Hospital Santa Isabel, por exemplo, está operando com a capacidade máxima e todo ano vai ser a mesma coisa ou não tem solução? São as mesmas cenas de sempre e todos os anos nem renovam as justificativas? São sempre as mesmas, hein? Balança aí. Revolta, insatisfação e cobranças. Os olhares de aflição são dos pais e responsáveis, das crianças que estão internadas ou precisam de atendimento no Hospital Santa Isabel, que está operando na capacidade máxima e sem conseguir atender a demanda da população. Eu cheguei aqui duas e poucas da tarde para atendimento, disse ele que ia fazer uma pré-avaliação, até agora não chegou, a menina vomitando, porque nem olhar para a cara da criança ela olhou, ficou de longe, olhando para as mães e disse simplesmente que vai embora. Não botou nenhum aparelho para olhar o pulmão, a respiração da criança nem nada. Cheguei aqui meio dia e 40, assim que eu cheguei aqui o recepcionista me falou que não teria atendimento porque estava super lotado. Eu tive que falar com o assistente social, a assistente social ela disse que também não poderia ser atendido meu filho, falei que ele estava com 39 de febre, com vestígio de sangue nas férias, mesmo assim eles fizeram pouco caso. Ao meu ver, ao meu ver, Aracaju está preparado para assediar os festeiros juninos. Agora para acolher os doentes da nossa cidade, da nossa capital, ele não está preparado. Eu sei que a demanda é alta, eu sei muito bem disso, certo? E por isso eles já deveriam saber se programarem para atender o público que agora vai ser necessário atender. A situação também é complicada para quem já está sendo atendida, como é o caso de Letícia, que está com a filha que foi diagnosticada com bronquiolite. Internei ela depois da UTI já três vezes de novo e ela continua cansando. Eles só passam um aerolim aqui de três em três horas e pronto. E ela continua do mesmo jeito cansando. Em um curto espaço de tempo, toda hora chegavam novos pacientes. Mas a notícia da falta de vaga era informada logo na recepção. Só falou que não vai poder atender porque está cheio, não está com condições de atender a criança agora. E o que vocês vão fazer para isso? Ir embora para casa. A gente vai fazer o que? A gente já veio de uma médica particular, encaminhou para o hospital da criança. O da criança mandou que viesse para aqui porque a gente, quer dizer, a minha neta nasceu aqui. Aí mandou que a gente voltasse para aqui novamente. Mas se não pode atender, a gente vai fazer o que? Não está tendo atendimento desde a semana passada. Semana passada eu cheguei com ele. Diz que estava atendendo só síndrome gripal. Assim que eu cheguei, avisaram que não estava mais atendendo porque ficou restrito. A mesma coisa não está só aqui. Tem os dois hospitais também que estão assim. Aí eu não estou sabendo para onde levar mais a criança. De acordo com informações aqui do hospital, Santa Isabel hoje possuem cerca de 12 pacientes aguardando uma vaga na UTI, que é a unidade de terapia intensiva. No entanto, eles afirmaram que existe uma equipe multidisciplinar dando toda a assistência necessária. Mas não informou como está sendo feita essa abordagem. O hospital ainda informou por meio de nota que casos graves são admitidos diretamente na instituição, enquanto os mais leves estão sendo encaminhados para unidades de menor complexidade.